Fala galera, Marcela Alonso aqui pra mais um videozinho de dica pra melhorar o treino de vocês. Hoje eu vou trazer duas estratégias pra você que não consegue bater a barra no quadril nos nets. Então duas estratégias pra você tentar corrigir esse vício de movimento. Mas antes, já dá um like nesse vídeo, já segue aqui o canal pra você não perder nenhuma dica pra evoluir o seu treino. Então vamos lá! Muitas pessoas têm essa questão de não conseguir encostar a barra no quadril. E isso, cara, pra ter um levantamento eficiente, você precisa utilizar a extensão do quadril, né? O impulso que essa tripla extensão gera pra levantar mais peso. Se você não faz isso, seu movimento é ineficiente. Então eu vou trazer duas estratégias hoje pra ajudar com isso. Então é o seguinte, galera, idealmente no seu net, quando você fizer o movimento completo, a barra vai tocar na região do quadril, como eu vou mostrar aqui. Pra subir, beleza? Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem o barulho da barra, mas ela vibra ao tocar no quadril. Certo? E muitas pessoas acabam não conseguindo fazer isso, né? Puxa aqui pela frente, faz só no braço. Até faz uma boa tripla extensão, mas não encosta, tá? O que a gente vai fazer? Primeira estratégia vai ser uma estratégia onde a gente não vai puxar, não vai subir com a barra, né? A gente só vai estender com velocidade o joelho, estender forte o joelho. Não vai esticar completamente o quadril, vai ficar levemente inclinado pra frente. Mas você vai só esticar o joelho, trazendo a barra no quadril. Isso é pra ensinar o seu sistema nervoso que a barra tem que passar por esse caminho, tá? Você vai sair lá na posição de saída normal. Vai esticar com velocidade o joelho, pum, e parar a barra no quadril, de novo. Pum, de novo. Certo? Repara que eu tô levemente inclinada pra frente. Aí aqui, duas coisas, a gente precisa esticar forte o joelho e você vai buscar dar um pequeno passinho pra trás. Não é um pé de cada vez, né? Na hora da extensão, é uma pequena arrastada, deslizada com o pé pra trás. Por que isso? Pra garantir que você não vai fazer isso, ó. E pra frente, tudo bem? Então, você vai fazer aqui algumas séries disso, só com a barra, tá? Tipo assim, cinco repetições, quatro séries de cinco repetições antes de começar seus levantamentos. E aí, sempre fazendo isso como aquecimento e tal, a tendência é que você consiga entender que na hora do levantamento completo, a barra tem que passar ali. Uma outra estratégia, segunda estratégia, eu não gosto muito, tá? Mas ela também funciona. Mas eu não gosto muito porque ela cria um outro problema. Só que, o outro problema que ela cria, na minha opinião, é menos pior do que a barra não encostar no quadril, tá? Essa estratégia é a puxada antecipada, tá? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa já está, estende completamente, né? E o braço, a barra ainda está aqui. Então, fazendo a puxada antecipada, na hora da extensão completa, a barra vai chegar mais ou menos no seu quadril. De novo, eu não gosto muito dessa estratégia porque ela cria um outro problema, que é justamente a puxada antecipada. Só que, para ajudar a barra a encostar no quadril, pode ser algo a se tentar, né? Então, seria isso daqui. Você vai começar a esticar e antes de terminar a extensão, já está para o chão, né? Para levar a barra lá no quadril. Snatch. Snatch. Se vocês repararem, meu cotovelo está flexionando antes. Certo? É isso, pessoal. Tentem essas estratégias aí e vejam se funciona para vocês. Vamos juntos. Boa.